Olá, o Expressão está começando na nossa Peripê TV e a gente começa o programa com música do mais alto nível. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. A gente começa com a música e o piano de Zenóbio Alfano. Vamos conferir. A gente começa com a música. 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 A gente começa com a música.